Santíssima Virgem Maria, que nas regiões de Fátima vos dignastes revelar aos três pastorzinhos os tesouros de graças que podemos alcançar rezando o Santo Rosário. Ajudai-nos a apreciar sempre mais essa oração, a fim de que, meditando os mistérios da nossa redenção, alcançaremos as graças que com insistência vos pedimos. Senhora de Fátima, olhai para as famílias do nosso imenso Brasil e para as suas necessidades. Vede os perigos que acercam em todos os momentos e sede a Mãe sempre presente. Sede a nossa intercessora junto ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo e alcançai-nos a graça que hoje vos pedimos. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.